Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Julinho 03 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui Tô aqui na minha Street Triple 765 RS, tirada lá na Triumph Euromotors de São José do Rio Preto Agradeço a galera de lá, show demais Curtindo demais aqui a minha moto até então Vou fazer um rolezinho aqui, em perímetro urbano Pra passar pra vocês as minhas impressões, como ela se comporta dentro da cidade Esse não é um review completo, tá? Não confunda, não é uma abordagem mais técnica Tanto é que nem tô começando o vídeo mostrando ela por fora E se você quiser ver ela, já tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando os detalhes, bonitinho Só procurar aí nos vídeos recentes que vai ter Bom, outra coisa que eu quero falar pra vocês, recado muito importante Se você não tem seguro pra sua moto, dá uma olhada aí na descrição Tem um link com desconto bem bacana pros inscritos É só você utilizar o link aí, você consegue fazer a cotação de graça Sem custo algum, pessoal Pra você ver aí quanto que fica o seguro pro seu perfil e pra sua moto Sem compromisso você pode estar cotando aí, utilizando o link na descrição, tá bom? Bom, agora vamos pro assunto do vídeo Vou descrever quais são as minhas sensações com ela andando na cidade Uma coisa aqui que eu já antecipo pra vocês Por ela ser uma moto agressiva, com torque muito alto Tem que tomar cuidado com os radares Porque quando você vê, você já passou da velocidade limite da via E acaba ficando aí um pouquinho complicado na questão de multa Então fique esperto, porque ela sobe o giro muito rápido Você sabe que no Brasil, asfalto perfeito é praticamente inexistente E o que eu gosto nessa moto É que ela consegue assimilar muito bem as irregularidades do asfalto Então você vai bem tranquilo com ela E esse pneu supercorsa dá uma segurança do caramba pra fazer curva Que você não faz ideia Esse negócio é magnífico E pessoal, quem viu a moto por completo aí Sabe que ela tem uma aparência de moto Pesada pelo porte dela, pelo design Você fala, nossa, esse trem deve ser pesadão pra pilotar E nem é, viu? É uma moto que tem a distribuição de peso muito bacana Então você tem uma facilidade pra lidar com ela no trânsito Então pra fazer essas rotatórias, pequenas curvas Mudar de uma via pra outra Muito fácil Não é exagero É tão fácil andar nela quanto uma Twister, uma Phaser 250 É o tipo de moto que você se adapta tranquilamente Quick Shifter pra cima e pra baixo O que facilita a sua vida Você não precisa utilizar a embreagem E o sistema de embreagem deslizante e assistida Também facilita a sua vida Te dá mais segurança Nas reduções Então caso você erre o tempo aí de mudança Você não vai ter problema com travamentos na roda traseira Quando eu falo do torque é isso Ela tá no modo road Não é o modo mais agressivo dela Mas ainda assim A brincadeira já fica séria aqui Na hora que você quer chamar Ela vai A adrenalina é garantida Diversão também O que eu mais achei impressionante Vocês sabem que eu já tive outras motos desse porte Mais ou menos aqui E de todas as que eu tive De motos nessa faixa de cilindrada Ou próximo disso Essa é a que eu achei Com a melhor ciclística até o momento E o fato da suspensão dela Conseguir Me passar conforto Mesmo se tratando de uma moto Da categoria naked É muito interessante galera Porque como eu falei Dificilmente você vai andar num lugar Que o asfalto é perfeito Aqui na minha cidade São José do Rio Preto Interior de São Paulo É complicado cara Lombada pra caramba Valeta pra caramba Capivara e farmácia pra caramba Aqui é muito difícil Falei das valetas Aliás das farmácias E das capivaras Porque é algo que tem muito na minha cidade Isso aqui foi mais por zoeira mesmo Não tem nada relacionado com a moto Você vê eu não consigo Nem passar pra terceira marcha direito Porque eu mal acelero Já tem outra lombada E essa é a melhor moto Que eu já andei até hoje Que tem o quick shifter Pra baixo Muito macio E fácil de De fácil mudança É impressionante A maioria das motos que eu pego Que tem quick shifter Pra cima e pra baixo Geralmente só são boas Pra cima Pra baixo já Dá uma enroscada Ou a mudança é meio estranha Essa aqui não cara É perfeito Ela tem freios da Brembo Que também Tem o sistema de frenagem Muito bem distribuído O que passa segurança Ela não tem aquela frenagem seca É progressivo O que me dá mais segurança aí De não ter aquele impacto Ou um tranco Numa frenagem mais brusca Claro se Precisar recorrer a um recurso desse Num caso mais emergencial De você precisar frear Manda A mão no freio dianteiro E depois Pé No freio traseiro Que você vai conseguir parar ela Mas Utilizando de maneira normal Ela é mais progressiva Mais linear Não tem susto pro piloto E isso facilita a sua vida Tô indo lá no Miguel Motoflex Agora gravar uns vídeos Pegar umas motos pra testar Trazer conteúdo novo aqui pra vocês E já aproveitando Pra falar um pouquinho da Street Trip E ó Como é embaçado andar em Rio Preto Por que que esse carro tem que andar No meio da faixa Explica pra mim Eu não sei se ele vai pra esquerda Se ele vai pra direita E repara só os buracos E é isso galera Já estou chegando aqui ao meu destino Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem Caso eu não tenha abordado tudo aí Que vocês queriam Eu precisava ouvir Tentei falar o máximo possível Do que eu tô achando da moto Pra andar em perímetro urbano E nessa tocada aqui Ela tá fazendo uma média Dentro da cidade Pelo que tá marcando ali 14,4 km por litro Lembrando que ela tá novinha Em período de amaciamento Eu acredito que vai ter Uma autonomia melhor aí Com o passar do tempo Principalmente depois da primeira revisão Então é isso rapaziada Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos